Maurício, você já viu uma qualidade com o filme Blu-ray? É incrível, né? A nitidez de imagem, qualidade, mas custa caro esse aparelho. Caro! Aqui na Outlet Casada TV você tem o melhor preço pra você e pro seu molde. Blu-ray Sony, gente! Preço? R$349,00 com 4 mídias. R$349,00 é pra, ó, jogar aí na sua casa. Agora a TV de 32 polegadas LG? R$799,00 já com um conversor digital integrado. Agora uma maior, 42 polegadas. E a sua sala R$1199,00. 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 Barato demais. Agora LED, 42 polegadas. O LED economiza energia também, sem falar qualidade de imagem, vai. R$1.599,00. R$1.599,00. Preço atenção nesses preços, tem muito mais na loja. Tô aqui na Rua Juventus. R$805,00. Telefone? 24-760-641. Alcântara Machado? R$516,00. Outlet? Casa da TV, vem pra cá. Pode ir.